Hoje, sábado, desta semana, vai cair na estrada. Nossa missão será acompanhar três sorteios de carros do Bandeirante Supermercados e encontrar os ganhadores. Aê! Ai, meu Deus, eu não acredito! As sortudas serão transportadas no De Carona com o Zane até o prêmio, que já mudou a vida de muita gente. O que não vão faltar no programa de hoje são cupons jogados para o alto, estudo de probabilidade e sorte. Ah, mas muita sorte mesmo! Sorte não vai faltar no programa de hoje. E aí, isso? Eu estou indo direto para a loja 1 do Bandeirante Supermercados, em Birigui, a loja que fica lá na rua João Galo. É, nós vamos fazer o primeiro sorteio lá da promoção, aniversário bem mais premiado. Aí, depois de Birigui, eu vou para a Buritama, faço o sorteio na loja de Buritama. Depois eu volto para a Birigui e faço o sorteio na outra loja de Birigui. Nunca ganhou nada? Nada, agora tem que sair por ver no carro. Quer dizer, você é aquele azarado em sorteio. Não, de repente mude, né? Não, vai que hoje mudou. Vai que agora... Mudou o tempo, vai que mudou a sorte. Mudou o clima, né? Vai que a Lucimar ganha. Ai, meu Deus. Hein, Lucimar? É isso, né? Ganha um carro. É bom para mim. É bom? É bom, ótimo. Você sabe dirigir? Não. Ô, Luelen, mas vai que você ganha um carro, Luelen. Então, a gente tem que aprender, né? Tem que aprender a dirigir. Você sabe dirigir? Sei. Tem carro? Tem. O carro está novo ou está mais velhinho? Está mais ou menos. Está mais ou menos. 2005. Olha só, gente, se ela ganhar o carro, o que ela vai fazer com o carro? Vender o carro. Vender o carro novo. É? Ia pegar o dinheiro e ia reformar a casa. É isso. Pois é, pessoal. Planos para o carro, todo mundo tem. Uns vão vender, outros vão andar com o carro novo, vão reformar a casa, vão fazer isso, fazer aquilo. Eu só sei que eu preciso correr, porque o sorteio vai começar agora e eu quero saber quem é que vai ser o vencedor da loja da João Galo aqui do Bandeirante. Vamos para lá, vamos para lá. Opa, dá licença. O nome da ganhadora do carro aqui da loja 1 do Bandeirante Supermercados é a Aparecida Arcele Panini. A gente quer conhecer você, Aparecida, sortuda. Quero saber quem é você, Aparecida. Você ganhou um carro, mulher. E não é que sortearam o seu cupom e você ganhou um carro? Ah, não acredito. Você ganhou um carro. Eu não acredito. Desliga o fogo aí, senão vai queimar o almoço. Ah, meu Deus, eu não acredito que eu ganhei um carro. Você ganhou. E ó, melhor ainda, estou indo aí te conhecer e vou trazer você para conhecer o seu carro novo, beleza? Ah, que bom, beleza. Estou esperando. Olha ela aqui. Olha ela aqui. Ai, meu Deus do céu, eu não acredito que eu tenho medo. Não vai desmaiar, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, eu não acredito. Você já ganhou alguma coisa na sua vida? Nunca. Nem um palito de fósforo. Mas agora você ganhou um carro. Ai, eu não acreditava. Vamos lá para o Bandeirante te conhecer. Eu vou te levar de carona comigo. Tá bom. Muito bem. De carona com a Aparecida, sortuda, a mulher ganhou um carro agora. Olha a reação de quem ganhou um carro, gente. Nossa senhora, eu não acredito, meu Deus. Você já participou de muitos sorteios, mas nunca ganhou nada? Não. Sempre joguei na loteria, no bilhete, no jogo do bicho. No bicho? É. Mas qual que é o bicho que já te deu sorte? Nenhum. Quando eu liguei para você e falei assim, peraí, Aparecida, larga tudo aí que você ganhou um carro. Você acreditou? Bicho, eu falei, é trote. É trote? É trote, porque ficou de um, passava para o outro, de um passava para o outro. Falei, é cadeieiro. Você está na expectativa? Hum. Para ver seu carro? Eu estou. Hein? Eu já vi. Parece mentira, mas eu estou. Posso falar uma coisa para você? Você não vai ficar bravo comigo? Não. Eu já sentei dentro dele. Já? É. Olha que bom. Menos assim, você já batizou ele. Quando você não era aposentada, você fazia o quê? Churrasqueira. Peraí, você fazia churrasco? Fazia churrasco. Você era churrasqueira? Churrasqueira, lá no posto modelo. No posto modelo, fazia churrasco para a galera. Uhum. Vamos apresentar o carro novo da Aparecida. Aguenta aí que eu vou abrir a porta para você. Muito bem. Olha só. Peraí, Lorival. Lorival já desceu. O marido já chegou. Vem para cá, Aparecida. Vem para cá, Aparecida. Vem para cá, Aparecida. Olha aqui. Ai, meu Deus. Olha aí, que coisa linda. Que coisa linda, meu Deus. Parece mentira. O primeiro sorteio aqui em Birigui foi concluído. Agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou conferir o segundo sorteio, que é lá em Buritama. Quem será que vai ganhar lá em Buritama, hein? Quem sabe? Que seja uma pessoa que necessita. Muito bem. Estou indo para a Buritama. Gente, vamos para lá. Vamos para lá. Meu, olha quantas pessoas vieram para o Bandeirante, aqui em Buritama, para tentar ganhar esse carro aqui, ó. Olha só quantas pessoas. E os cupons, os cupons estão aqui, ó. Nessa piscina de cupons. Mais uma vez, vai ser um grande golpe de sorte da pessoa que tiver o seu cupom sorteado nessa piscina. A ganhadora do carro do Bandeirante Supermercados, aqui em Buritama, mora na cidade de Buritama, mora no portal da praia. O nome dela é Maria Aparecida de Oliveira. Cadê você, Maria? A gente está te ligando, Maria. Você ganhou o carro. Tem um carro te esperando, Maria. Nossa, Maria está tendo em casa. Acho que é de meiação. Nós tentamos ligar para a Maria Aparecida. A Maria Aparecida não atendeu. Então, nós viemos na casa dela para levar ela lá para o Bandeirante. Deixa eu bater palma aqui. Você é a Maria Aparecida Oliveira? Presente. Presente. Presente, professor. Por falar em presente, eu acho que hoje é seu dia de sorte. Aqui da loja de Buritama, quem ganhou o carro é você. Você ganhou um carro. Meu Deus do céu. Eu olhava naquele carro e falava, meu Deus, eu não ganhava esse carro. Que bom. Meu Deus do céu, meu Deus. Mas você estava dormindo? Eu estava deitada na sala. Eu falei, eu vou levantar, tomar um banho e vou ligar para a minha filha. Para ver se foi por causa da chuva que elas não vieram, né? Você é uma mulher de sorte. E muita. Nossa, pelo amor de Deus. Não existe nem palavra para falar que é sorte. Nem sei. Não sei nem o que eu falo. Você é casada com o Baiano? É, eu sou casada com ele. E mora no Portal da Praia? Moro no Portal da Praia. Faz tempo? Já faz 17 anos. 17 anos? Eu comprei. Você comprou o que? A casa? Não, eu comprei o terreno. Ah, você tinha comprado o marido. Não, o marido não. Bom, o marido eu comprei também. Só que eu sou viúva, né? Esse é o segundo. Ah, você é viúva. Eu sou. Você vai na praia aqui em Buritama? Eu vou. Mas você vai pescar ou você vai curtir o sol? Ah, eu vou os dois. Ah, você pesca também? Eu pesco. Que peixe que tem aqui? Ah, aqui agora não está tendo quase peixe. Mas é porquinho. Esses peixinhos vagabundos. No coitado, no porquinho. Ai, meu Deus do céu. Está com um laço bonito em cima dele. Olha lá o laço lá. Gente do céu. Que coisa maravilhosa. Aguenta aí que eu vou abrir a porta, tá bom? Mais uma sortuda. Desta vez a sortuda de Buritama. Ela ganhou o carro. Ela ganhou o carro. Vem você para cá, Maria Aparecida. Gente do céu. Olha aqui, gente. Fica à vontade que ele é seu. Maria Aparecida, foi um prazer imenso te conhecer. Muito obrigada. O prazer foi meu. Ainda bem que o carro foi para você. Você é uma pessoa maravilhosa. Nesse pouquinho de tempo que a gente conversou, eu já estou encantado por você. Ah, eu também com você, porque eu já estou encantada por você na televisão. Mas pessoalmente é um prazer. Dá um beijo aqui. Dá um beijo aqui. Baiano, com todo respeito, viu Baiano? A ganhadora é de Piricui. A ganhadora mora no Jardim Stable. E o nome dela é Sueli de Fátima Juliette. Mais uma que não atende o telefone. E agora? Eu vou ter que ir atrás dela se ela não ligar. Aliás, eu vou atrás dela de qualquer jeito. Quero conhecer a Sueli. Mais uma surtuda? Ué, cadê a Sueli? Já escureceu. E só agora a gente localizou a Sueli. Ela está aqui no salão de cabeleireiro. Ela está se arrumando. Jennifer Cabeleireira. Já fiz até merchan. Vou pegar um dinheiro com a Jennifer aqui. Cadê a Sueli? Olha a Sueli aqui, gente. O que é isso? Tudo bem, Sueli? Gente, o que é isso? Hoje foi o dia do sorteio. E um dos carros é seu. Ai, que maravilha. Eu vim te achar e vim te sequestrar. Que nós vamos para o Bandeirante agora para você conhecer seu carro. Agora! Agora! Ô, Sueli, o que você faz da vida? Eu? Eu ajudo meu filho no comércio dele. Seu filho tem um comércio? Isso. Que é lá onde eu fui? É. O que é lá? Tipo um depósito de bebidas, mas tem mais coisas. É, é um empório, né? Lá tem bebidas, frios. Agora que eu te dei a informação que você ganhou o carro, o que você sentiu? Ai, uma alegria imensa, né? Porque eu nunca ganhei nada. Sempre, nunca, sempre trabalhando, trabalhando, nunca ganhei nada, né? Vaneide, Vaneide. Vaneide é uma amiga minha. Deixa eu atender. Atende, atende. Deixa eu atender. Fala que você adessa pra mim. Tchau. Alô? Amiga. Oi, aqui é o Flávio. Eu estou junto com a Sueli agora. É ela mesmo que ganhou? Que ganhou o quê? Um carro. A Sueli ganhou um carro do Bandeirante. Isso. Ela ganhou um carro maravilhoso, um carro lindo, branco, e eu estou levando ela para conhecer o carro dela. Mas você é uma viúva solteira que está procurando namorado ou não? De repente, né? Se aparecer alguém interessante. Alguém interessante. Principalmente agora com o carrão novo. É, então, melhor ainda, né? Melhor ainda, hein? Vou desembarcar a Sueli. Vem pra cá, Sueli. Vem pra cá, mulher sortuda. Oi. Oi. Ai, calma. Muito bem. Você está curiosa para conhecer o seu carro? Claro que eu estou. Para entrar no seu carro. Com certeza. Para buzinar o seu carro. Com certeza. Então vamos para lá. Vamos. Vamos para lá. Vamos para lá. Vamos para lá. Agradeço muito, pessoal do Mercado Bandeirante, que eles continuem sempre fazendo essas promoções, que isso deixa os clientes, assim, com uma esperança, né? Sempre com uma esperança. Hoje nós conhecemos três pessoas diferentes, três mulheres sortudas, três histórias muito interessantes. Estamos encerrando essa promoção, entregando o carro para você. Dá um beijo aqui. E foi um prazer te conhecer. O prazer foi meu. Foi um grande prazer, um grande sucesso essa promoção. O Bandeirante está fazendo 55 anos. São 55 anos de uma família inteira, três gerações, dedicadas a melhor servir a população de Birigui e agora de Buritama. Então é muito gratificante e a gente saber que os carros foram sorteados para pessoas que realmente merecem, que tiveram sorte e que precisavam do veículo. Legenda Adriana Zanotto